Olá, e vamos falar sobre astrologia horária. Uma pergunta que eu fiz ao céu no dia 7 de agosto agora, é sobre a situação do Taciso Meira e da Glória Menezes. Estava aquela comoção nacional e aí me deu vontade de fazer essa pergunta ao céu. Vamos aqui à análise do mapa. Ele é o Marte, que está na casa 6, e peregrino, ou seja, sem nenhuma dignidade essencial. Aqui já mostra ele doente, porque casa 6 fala sobre doenças. E ela é a Vênus, que também está aqui na casa 6, doente, em queda, fraca por signo. Então mostram aqui os dois planetas que representam eles, fracos por signo, e na casa 6, a casa da doença. Já mostrando aqui uma situação de como estava com eles, ou seja, o que está aqui embaixo, reflete lá em cima e vice-versa. Tanto esse Marte como o Vênus estão no domicílio e na exaltação de Mercúrio. Isso mostra uma situação de problemas de sistema respiratório. E esse Mercúrio, inclusive, ele está aqui combusto, muito próximo do Sol, deixa ele totalmente debilitado, e aí vai dificultando mais ainda aqui a situação de saúde dos dois. A Lua, que é o planeta mais importante em astrologia horária, também está aqui combusta. E tudo isso aqui vai trazendo mais debilidades para a situação dos dois. Agora que essa Vênus, que é ela, está na antícia do ascendente, o ascendente é o ponto do mapa que fala sobre vida, sobre saúde. Então isso aqui traz a promessa de uma melhora para ela. Agora, no caso dele, esse Marte rege também a Casa 8, que é a Casa da Morte, e que infelizmente foi o que aconteceu com ele. Então, um mapa bem claro, bem direto ao ponto, não deixou nenhuma dúvida quanto a isso. Como eu já expliquei outras vezes, mapas de pessoas famosas que falam de morte por uma questão ética, eu só posto logo depois. Para evitar que as pessoas fiquem tristes antecipadamente, né? E entram aqui também questões éticas, inclusive já falei sobre isso em lives, em outros vídeos, sobre essas questões aqui. Então, sobre a pergunta com relação aos dois, foi essa aqui. Quem quiser fazer perguntas, tirar mais dúvidas, fique à vontade em fazer contato comigo. Tudo de bom, pessoal!